A África não é um país, a África é um continente, um continente cheio de potência, cheio de riqueza e cheio de moda. Pela primeira vez, um dos eventos de moda mais importantes do mundo e do continente africano desembarca no Brasil, o African Fashion Week. E a gente veio aqui pelo Popverso para acompanhar tudinho. Vem comigo. A gente quer tornar o nosso produto acessível a todos, que todos tenham conhecimento, que tenham interesse em conhecer os nossos processos. Para a gente, moda a transformação. Eu digo isso sempre a meu irmão. A gente se expressa através do que nós somos, do que nós vestimos. Para você ter ideia, a Meninos Z foi a primeira marca a colocar um paraplégico na passarela. Então, a nossa marca, a gente veste corpos, a gente tem um corpo magro, tem um corpo gordo, tem um paraplégico. Então, a gente fala dessa diversidade, dessa pluralidade. Falar de moda é falar de inovação, de sustentabilidade e de negócio. E esse evento traz a oportunidade não só de expandir a moda africana, mas de botar na mesa que África é moda e moda é negócio. Se o povo negro já tivesse parte desse rol econômico, nós já teríamos essa moda há muito tempo, porque ela já estaria disseminada. Mas como isso não aconteceu, enfrentar o racismo e ter equidade é a gente poder voltar a se conectar com a nossa ancestralidade, é a gente entender que há oportunidades de negócio continente africano e que a gente tem direito de fazer a nossa viagem de volta. E na passarela, estilistas brasileiros, africanos, trouxeram tudo o que a África tem de melhor. Cor, brilho, riqueza e potência.